Olá pessoal, meu nome é André e eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz para resolver o problema da minha jabuticabeira. Vem comigo! Bom pessoal, esse é meu pé de jabuticaba. Eu tenho ele há mais ou menos um ano. O que aconteceu? As folhas começaram a ficar queimadas as pontas. E eu já fiz duas podas para poder renovar as folhas. E elas também nascem com a pontinha queimada. Tanto é que eu mexi na drenagem do vaso. Troquei a terra, troquei o substrato, comprei um vaso maior. Vocês podem ver que eu fiz vários furos pensando que o problema é de terra encharcada. Excesso de água que acumulava, fazendo com que as folhas ficassem queimadas, podres. Aqui, olha. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz para poder corrigir este problema. Vamos lá. Um litro de água. Coloque os pregos, pode ser novos, usados, enferrujados. Enxofre. Esse é o da Dime. Coloque os pregos dentro da garrafa. Até cobrir uma boa parte do fundo. Agora é a vez do enxofre. Uma colher de sopa. Agora tampe e chacoalhe bastante. Durante uma semana, você vai chacoalhar todos os dias. E após uma semana, ele vai estar assim. Assim, esse é o sulfato ferroso que a sua planta necessita. Para preparar, você vai precisar de 2 litros de água 3 colheres de sulfato ferroso. 1 2 3 Esse está pronto para jogar na sua jabuticabeira Ou plantas que tiverem deficiência em ferro. A dica número 2 é um chá de semente de girassol. Esse é mais fácil de fazer. 1 litro de água E 2 punhados com a mão de semente de girassol. 1 2 Deixe ferver por 10 minutos Separe as sementes E deixe esfriar. Pelo amor de Deus, hein gente? Não vai jogar o chá quente. Como eu já tinha jogado o sulfato ferroso há 5 dias, eu não vou jogar novamente. Tanto o chá de girassol como o sulfato ferroso, eu jogo de 15 em 15 dias. Aqui não nascia mato. Aqui nascia um ou outro e morria. Por quê? Porque não tinha nutrientes no solo. Joguei algumas sementes de girassol. Olha como isso aqui está. Bom pessoal, aqui está o resultado. As folhas novas. Sem as pontas queimadas. Lisinha. Olha a cor delas, verdinhas. Deixa eu mostrar mais aqui. Sem estarem enrugadas. Mais folhas nascendo. Mais folhas aqui nascendo. Mais folhas ali. E também está nascendo. Olha. Mais brotos. Folhas novas. Folhas novas. Folhas novas. Pessoal, eu não tirei essas folhas queimadas ainda. Porque eu queria fazer o vídeo para vocês, viu? Mas isso aqui tem que tirar. Beleza? Do mesmo jeito que eu fiz com a jabuticaba. Deixa eu mostrar também. Eu joguei na minha buganville. E olha só como ela está. Ela estava só o pó da rabiola, gente. Sem brincadeira. E olha como ela está. Olha o tamanho dessa folha aqui. Bom, pessoal. Foi o que eu fiz. Foi isso que salvou meu pé de jabuticaba. Espero que vocês tenham gostado da dica. Inscreva-se aqui no canal. Deixe o seu like. O seu comentário. E até a próxima. O seu comentário. Legenda por Sônia Ruberti